Fim do faraó Tá doidão? Fumou crack Olha pra mim Tô vendo Vou apertar F8 o que acontece F8 Não deu nada F9 F8 faz o que? Não sei, é um que deixou a câmera molento Não tem mais não 1.7.10 eu acho Mas eu não tenho 1.7.10 Você tá em qual? 1.7.2 Tenta F3 F2 é pra ler o contem nada, animal Eu sei que tem o que é de fazer esse bagulho Faz assim, aperta F1 e contra O que é o opt-fine, fica a mesma coisa F1 e contra Você tem opt-fine? Tenho Então, F1 e contra O que? Você vai ver, vai ficar a mesma coisa Vai nada, moça Aí começou Que isso? Que porra é essa? Mapa Que desgraça é essa, mofi? Não sei Por que tem um cu aqui vermelho? Não sei Vai que eu já vou pra ele do lado Tomara Eu tô do seu lado Não me taca a flecha Eu, hein Toma cuidado Hã? Eu não tô indo pra sorrir Eu tô indo Ó, já matei um cara já Moça Ele tem repulsão nesse lado Mas eu matei, GG Ó, ó, eu tô te vendo Quem é tu? Eu tô aqui, ó Dá pra beber sopa pra regenerar a vida? Mas é que nem comer pão essa sopa aqui Ô, louco Fato de ataque Calma aí que eu vou pra sua ilha Não me taca uma flecha, por favor Ô, ô, ô Você não me tacou Mas o cara lá tacou Hã? Puta Não gosto de ser Que bosta Que? Ah, eu tinha duas flechas Perdei uma Vai, vai, vai Faz ponte, faz ponte Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Me ajuda, cabritão Eu tô vendo Eu vou pegar bloco aqui Vai, tô vendo Tô venoninho Deixa eu ver se tem como colocar Vai, põe mais um bloco E venoninho Que, mãe? Não Ó o humano escondido aqui Ai, ai, ai Morri Hã? Você morreu? Matei Cadê? Não bebe sopa Tem Só procurar, né Esse skin lá Esse brinquedo, né É Nove skin, irmão Ah, tá Pensei que fosse MC, skin, se eu acho Qual é isso aqui? Cato armadura Não Por que eu ganho uma picareta Sem tá encantada? Porque nem sempre Vem encantada Oxe, eu nunca Tenho minha flecha Ô, louco Ah lá, mano Eu vou tomando um cu Eu vou tomando seu cu Já morreu Ah, o cara chega de cu Me mata O cara me matou com o cu Entrando no 65 Tô vivo Morre Vou primeiro matar um cara Ele tá aqui, ó Ah, ele tirou água, velho Entrando no 65 Calma aí que eu tô vivo ainda Morre Vou matar um cara Calma aí, só vou falecer um Oh, vou falecer um Vou falecer um Faleci um Ai, ai, ai Ele tirou minha água Morrei Descrito e sua mãe? É, por que? Sua mãe conta com dois? Um só e você? Ah 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 Entendeste? Ah Ah Você tá com o que que? Peso pena? É, pra ficar com o botinho de ar Eu tô te vendo Não Não quero saber Você tá do meu ver no lado, ó Continua uma flechada, ó Eu tô aqui Cê sabe que eu morri Como que eu tô indo? Vou te salvar Vocês tão jogando no Skyars, né? Ah, não, não faz isso não Ah Vocês tão jogando no Skyars, né? Tava 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 Tava